Deixa ela passar, não olha nem mexe Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma pro chit E a de verdade é chegando Babar a tela de ofício Não gosta de compromisso Quem canta com seu sentinho Ela não é que ninguém mais É chancada no lance Enquanto chega não paga, ela é a canção Fica disto com a rodação do meu botão Desistindo o colativo Ela desce até o chão É terrível Ela não anda, ela desfila Ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Deixa ela passar Deixa ela passar Deixa ela passar Onde ela chega, rouba a cena Deixa os moleque babando Na porta do pico, arruma pro chit E a de verdade é chegando Babar a tela de ofício Não gosta de compromisso Quem cantar com seu pintinho Ela não é de ninguém Mas é jogada no lance Enquanto chega não paga, ela é a canção Fica descontolada, solta o meu botão Desistindo o colativo Ela desce até o chão É terrível Ela não anda, ela desfila Ela é top, capa de revista É a mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook Ela, ela, ela não anda Ela desfila Ela é, ela é top, capa de revista É a mais, ela lança no look Tira foto no espelho pra postar no Facebook E a mais, ela lança 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 no Facebook Tchau, tchau